A tecelhagem de cedo algodão de Pernambuco ofereceu aos folhões de 1941 o maior sucesso do carnaval pernambucano, o Passo do Caruá. A tecelhagem de cedo algodão de Pernambuco, o Passo do Caruá. A tecelhagem de cedo algodão de Pernambuco, o Passo do Caruá. A tecelhagem de cedo algodão de Pernambuco, o Passo do Caruá. A tecelhagem de cedo algodão de Pernambuco, o Passo do Caruá. A tecelhagem de cedo algodão de Pernambuco, o Passo do Caruá. O Passo do Caruá. A tecelhagem de cedo algodão de Pernambuco, o Passo do Caruá. A tecelhagem de cedo algodão de Pernambuco, o Passo do Caruá. A tecelhagem de cedo algodão. A tecelhagem de cedo algodão de Pernambuco. 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 A tecelhagem de cedo algodão. A tecelhagem de cedo algodão de Pernambuco.